Onde é que eu tô? O que que é tudo isso? Onde é que eu vim parar? Aqui é ali. Ali se tornou outro lugar. Eu tô perdido nesse mar sem salva-vidas. Como dizia Nietzsche, se você olhar muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta pra você. Acho que eu olhei tempo demais pra isso e agora eu me perdi. Weigaperla Ostrover nasce em Lodz, na Polônia, em 1920. Ela vai com a sua família para a Alemanha quando ela tinha 4 anos, pois seus pais procuravam melhores condições de vida. Como a sua família era judia, eles fugiram para a Bélgica por causa da ascensão do nazismo, quando ela já tinha aí uns 12 anos de idade. Um ano depois eles vêm pro Brasil por meio de um navio, em 1934. Quando chegam ao Rio de Janeiro, Weigaper já tinha 13 anos. Sua família estava sem condições, pois devido a fuga às pressas da Alemanha, deixaram tudo o que tinham. Seus três irmãos foram trabalhar cedo para ajudar a família. E nessa época, eles viviam em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Apesar de tudo isso, sua família conseguiu a ajuda de uma comunidade judaica local. Weigaper era uma menina inteligente e simpática, e gostava muito de ler e desenhar no seu tempo livre. Inclusive, ela fez isso quando estava lá no navio. Sua família se muda depois para a cidade do Rio, e ela passa por muitas profissões diferentes até que se torna secretária, pois falava quatro línguas, além do alemão. Inglês, francês e português, aprendidas por ela de maneira autodidata. No tempo livre, ela ia para a favela do Rio desenhar as pessoas de lá. A partir desses desenhos, ela toma consciência da pobreza no Brasil, e muitos dos seus trabalhos serão influenciados pela causa social. Podemos ver um exemplo disso quando ela ilustra o livro de Aloysio de Azevedo, O Cortiço. E aí, ela se baseia nas favelas e nas pessoas de lá para criar os desenhos para esse livro. Lá para a década de 40, ela se casou e começou a fazer um curso de Artes Gráficas em tempo integral. Ela cursou Artes Gráficas na Fundação Getúlio Vargas em 1947. Lá, ela estuda estilogravura com Aux Lekoschek e calcogravura com Carlos Oswald. Gostou tanto do curso que decidiu deixar a profissão e seguir carreira como gravurista, apoiada pelo marido. E para balancear as contas, ela começa a dar aulas e a ilustrar para jornais. Na década de 50, ela deixa a figuração na gravura de lado e se aprofundou na abstração. Esta decisão fez com que muitos dos seus admiradores a criticassem, mas foi a decisão do coração dela. E ela nunca se arrependeu por isso. Em 1955, ela vai para Nova York como bolsista e trabalha no Brooklyn Museum Art School. Em 57, ela ganhou o prêmio de gravura da Bienal de SP e, no ano seguinte, representou o Brasil na Bienal da Itália, ganhando o prêmio da edição justamente com as suas gravuras abstratas. Em 69, publica um álbum só seu com gravuras na Biblioteca Nacional do Rio. No início da década de 70, ela começa a estudar aquarela. Durante esses anos, ela publicou livros relacionados ao processo criativo na arte, que é um tema que ela dedica boa parte da sua vida para pesquisar. Em 1983, o Museu Nacional de Belas Artes realiza uma retrospectiva das suas obras. E aí, lá para 95, a Faiga ganhou uma exposição das suas gravuras no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. Faiga Ostrover faleceu em 2001, no Rio. Foi uma artista quase completa, gravadora, desenhista, pintora, ceramista, ilustradora, teórica da arte e escritora. Foi também professora, lecionando no Museu de Arte Moderna do Rio entre 54 e 1970. Ah, e ela chegou até a criar joias. Faiga foi uma artista e escritora brasileira. Bem, pessoal, é isso. Nesse vídeo eu fui breve na vida da Faiga, mas dei mais atenção à sua produção, que me encanta e realmente me deixou confuso e perdido. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação a olhar uma obra de arte. Além das fontes, eu deixo ali um pequeno documentário sobre a vida dela, produzido pelo Instituto Faiga Ostrover e um vídeo dela mesma falando sobre questões da arte. Muito obrigado por ter existido, Faiga. Se você gosta do meu projeto aqui no YouTube e gostaria de incentivar o meu trabalho, o link do meu aparelho vai estar na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê o like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comenta a tua sugestão para os próximos episódios. Curtar de educação no Facebook? Lá eu posto um conteúdo sobre artes. O Jazz Aqui Artes também. Lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram. Lá eu posto as minhas desenhas e o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.